É realizada nesta terça-feira a interdição total de um trecho da BR-259 na zona rural de Governador Valadares. Abriu o BG mostrando aqui imagens do Flávio Mota, né? A pista vai passar por uma obra emergencial de recomposição de ateu. Roberto Tomaz e Flávio Mota foram até o local conferir a manutenção e a reportagem está aqui. Pode balançar. Pela manhã, a Polícia Militar Rodoviária sinalizou com cones o trecho na entrada do córrego dos Bernardos. A medida foi tomada para o trabalho de recuperação da rodovia, destruída no período das chuvas de janeiro. Mesmo com a interdição realizada nesta terça-feira, teve gente que conseguiu passar pelo local com aquele jeitinho brasileiro. O motorista que desobedeceu o aviso deu meia volta. Infelizmente acontece isso. A gente bloqueia a pista, coloca cones sinalizando e mesmo assim o pessoal vai, tira o cone, passa para chegar aqui e ver que não tem como passar e ter que retornar. Por volta de 8h30 da manhã, o trecho do quilômetro 199 foi totalmente bloqueado para a fixação daquela manilha que vai passar por baixo do asfalto. Nesse momento, quatro máquinas trabalham intensamente para a retirada do asfalto, também da terra, onde vai ser fixado a manilha que vai atravessar esse trecho. A liberação está prevista para as 8h30 da noite. Não sabia. Eu vim aqui para pegar a assinatura de um confrontante de uma propriedade. Eu trabalho com topografia, medindo propriedade rural e vim para pegar a assinatura dele concordando com o limite de divisa. E cheguei aqui e me deparei com essa situação. Aí me enrolei meu dia. Vai procurar um desvio? Tem que procurar um desvio por aí. Não conheço a região. Tem que dar a volta por aí e procurar um desvio, né, tentar resolver. A estrutura metálica que existia sob o asfalto foi levada com a força da água. Desde o mês passado, o tráfego estava em meia pista, oferecendo risco aos condutores. Uma das opções é passando pela Cenibra. A Cenibra, a Sucena, sai em Goiães. Tem uma outra opção que vai pegar uma estrada de chão passando por São Gerardo da Piedade. Se tiver como evitar, evitar passar por aqui. Mas se tiver que ir de qualquer jeito, é que passe pelas rotas alternativas. Faixas foram distribuídas ao longo da rodovia. No trevo da 259 com a BR-116, condutores desavisados seguiam viagem. Nesse trecho da entrada do córrego dos Bernardos, já está totalmente interditado. E essa faixa aqui avisa aos motoristas que já fazem uma fila, já estão aí sobre reclamação. E quem tenta passar, acaba tendo que retornar, porque lá está totalmente interditado, lá na frente. Vamos conversar com o Sr. Geraldo Tolentino, que está aqui. Sr. Geraldo, o senhor viajou bastante, sabia que o trecho seria interditado? Não, é isso que eu estava conversando com o engenheiro, porque essa faixa deveria estar lá na BR, na entrada aqui, na 259. Então, você anda aí 20, 30, 40 quilômetros para depois encontrar uma faixa. E tem que voltar, porque não pode prosseguir, só vai liberar a partir de 20 horas, então é voltar para casa. O mais interessante é que a comunicação seja feita de forma prévia, né gente? Para que as pessoas planejem as viagens. Mas o trecho já estava interditado parcialmente. A gente mostrou aqui que tinha tido um desabamento de parte da pista. Isso, inclusive, estava em uma situação muito perigosa ali, né, da pessoa passar. Especialmente o veículo, que é muito pesado. Dessa vez, a interdição foi completa, né? Eu concordo do ponto de vista que pode ser avisado previamente. Mas a gente sabe como é que funcionam as coisas no poder público, né? Talvez o momento de fazer a obra era agora. E se não fizesse agora, demora aquela quantidade de anos para fazer a obra. Então, né? Não, o diretor está mostrando aqui. A imagem do Flávio é clara. Isso aí é tudo da área que já foi, que já desabou, já desceu pista aí, ó. Eu sou criado aí, meu amigo. Minha mãe é de Santo Antônio do Porto. Isso aí para mim é caminho da roça. Isso aí é caminho da roça. Conheça a estrada aí, de frente para trás e trás para frente. Desde a época que nem pavimentada era. É, já passei de jipe com meu pai, Fusca e por aí vai, né? É. É, mas assim, se puder avisar o quanto antes, né, DR? Avisar antes que vai fazer a intervenção, para a pessoa não sair lá do Gonzaga, lá de Vinholando de Minas, lá de Virginópolis, ou do lado de cá, né? Coroaci, região ali. E chega aí, ó, está tudo obstruído. Quem assistiu o Balão Geral, viu eu falando na abertura que o trecho está interditado. Quem está acompanhando aí as páginas da Polícia Militar, viu a Polícia Militar Rodoviária avisando que está interditado. É, não sei se está lá na página do DR, mas avisar o quanto antes. Eu vou concordar com o usuário da pista nesse sentido, né? Então, quem está a partir de agora acompanhando, não vai não que você vai perder tempo. Só a noite que vai ser liberado, se não chover, né?